Eu quero, antes de começar, eu quero cumprimentar a todos com um versículo muito especial que está descrito no Salmo 84, versículo 10, 11, 12, que diz assim, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória e não nega bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado, feliz do homem que põe em ti a sua confiança. Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de poder estar nos teus átrios e invocar o teu nome. Nós sabemos e colocamos em ti toda a nossa confiança. Não há Deus maior, não há Deus que possa, Senhor, ouvir o nosso clamor e nos socorrer no momento da angústia, no momento da aflição, pois tu és o Deus Todo-Poderoso, o único Elohim soberano sobre toda a face da terra. A ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Em nome de Exu, nosso Messias. Amém. Irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito conhecido no meio cristão e também no meio judaico. Nós vamos falar sobre o jejum. Eu não sei por que desse tema, mas, enfim, foi ele que o Senhor me deu para trazer. Então, deve ter algum objetivo. Creio que seja o nosso aprendizado, porque muito se discute sobre o jejum, muito é feito o jejum, e muito pouco nós sabemos sobre o jejum. O termo hebraico para jejum é de som. Então, olha só, o termo hebraico para jejum é de som. Fale comigo, de som. Muito bem, vocês já estão falando hebraico, de som. De som. No grego, nós temos uma outra expressão que é chamada, que é transmitida, é dada como significado de jejum, nesteia, nesteia, no grego. Mas nós podemos perceber que na Torá não existe o termo de som. A Torá não fala sobre jejum. A Torá não existe jejum na Torá. Mas existe uma expressão na Torá que muito se assemelha a de som. Vamos ali, abra sua Bíblia comigo, em Levítico 23, 27. Levítico 23, 27. Diz assim, O dia 10 desse sétimo mês será o dia da expiação. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse? Yom Kippur. Dia da expiação, Yom Kippur. Então, nós estamos falando do dia de Yom Kippur. Terei santa convocação e afligirei as vossas almas. Afligirei as vossas almas. Não está escrito no texto de som. Não está escrito nesse texto de jejum. Está escrito afligir as nossas almas. Pois bem, o texto, o termo grego, dado para o jejum, ele traz um sentido, ele transmite uma ideia de abstenção de alimentos por necessidade, fome, ou como um rito cultual. Mas o termo tson, tson em hebraico, que se refere a jejum, somente veio a ser visualizado no livro de reis. A primeira aparição do termo jejum. Está escrito no livro de reis. Quer ver? Vamos lá comigo. Deixa eu pegar aqui. Primeiro reis, 21, 27. Primeiro reis, 21, 27. Não, vamos começar antes aqui. Vamos começar... Vamos começar... Vamos começar do começo. Eu vou adiantar, senão vai ficar muito grande. Aqui, Acabe estava interessado na vinha de Nabote. Todos conhecem esse texto. E Acabe queria a vinha de Nabote. E ele foi até Nadabe e perguntou, Nadabe, vende essa vinha para mim, ou se você não quiser dinheiro, eu te dou outra vinha em troca dessa sua. E qual foi a resposta de Nadabe, Nabote? Qual foi a resposta que Acabe teve? Não, eu não quero. Nem dinheiro, nem troca. Acabe chegou em casa, todo triste, todo desapontado, e falou com a sua mulher, Jezabel. A sábia Jezabel. Falou com a sua mulher Jezabel, e Jezabel disse assim, Acaso és tu rei ou não? Acaso tu mandas como rei ou não? Estabeleça um jejum, e chame os profetas de Baal, para dizer que ele foi contra ti. E o que Acabe fez? Lá no versículo 12. Acabe aceitou aquele conselho de sua mulher Jezabel, foi lá e decretou um jejum. Decretou um jejum. No versículo 12 diz assim, apregoaram o jejum e puseram Nabote diante do povo. A intenção do jejum era expor a vida de Nabote e destruí-lo. Do jejum de Acabe. Do jejum de Acabe. E foi o que aconteceu. Nabote foi morto. Ouvindo Acabe, versículo 16, que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote e tomou a vinha de Nabote. Mais adiante, veio a palavra do Eterno, a Elias, e Elias chegou para Acabe, no versículo 20, não, no versículo 19, assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, também lamberão o teu. Veja bem, irmãos, preste bem atenção, porque nós não somos diferentes de Acabe. Nós não somos diferentes de Acabe. Nós temos, muitas vezes, a igreja tem promulgado o jejum sem finalidade, ou com uma finalidade diversa daquilo que verdadeiramente significa o jejum. Preste atenção. Logo depois, ao ouvir essa profecia de Elias, Acabe foi e fez um outro jejum. Ele fez um outro jejum e se humilhou diante do Senhor. Versículo 27, diz assim, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Ele se humilhou, ele se prostrou. Então, veio a palavra do Senhor Elias e disse assim, não vistes que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos sobre a face da terra. Por quê? Cumpriu-se aqui aquele versículo que está em Êxodo, que diz assim, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ainda, num outro versículo, diz assim, não te encurvarás a ela nem te servirás porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Acabe se humilhou, mas Acabe não fez a texuvada dele. Acabe se humilhou com o jejum, mas não adiantou. Não adiantou o jejum de Acabe e o jejum que ele se humilhou. Por que que não adiantou? Mais à frente, ele volta a afrontar o profeta. Ele volta a dizer que o profeta é inimigo dele. no capítulo posterior você pode ver isso e Acabe é morto. Não adiantou o jejum. Não adiantou. Nós podemos ver que muitos reis instituíam o jejum para vencer guerras, para conquistar territórios. o rei de Nínive, por exemplo, quando Jonas foi lá revelar a ele o pecado de Nínive, ele fez um jejum que é o único jejum na Bíblia que atinge até os animais. Que nem os animais poderiam comer e beber. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela não fala que o jejum tem que ser abstenção de comida e de água. em nenhum lugar na Bíblia você encontra isso. Você ouve abstenção de comida. Não dos dois juntos. Em nenhum lugar da Bíblia você encontra. Mas muitos reis faziam isso. Porque eles achavam que o jejum era uma forma de você afligir a sua alma. Afligir a sua alma. até que se levanta um profeta e brada não é este o jejum que eu quero. Se você for lá em Isaías Isaías 58 você pode ir lá comigo. Isaías começa a falar sobre o verdadeiro jejum. Aliás, não é Isaías que fala, é o Deus que fala através do profeta. E aí no versículo 3 o povo que fazia jejum perguntava por que jejuamos nós e tu não atentas para isso Senhor? Por que afligimos as nossas almas? Nota-se que aqui no primeiro ele pergunta por que jejuamos Edson? Por que afligimos nossa alma não Edson? Por que afligimos a nossa alma e tu não conheces? Contudo no dia em que jejuais Deus fala prosseguis nas vossas empresas explorai todos os vossos trabalhadores para contendas para contendas e debates jejuai e para ferir descompunho conjugo inico não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto é este o jejum que eu escolhi que o homem um dia aflige a sua alma e incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza Deus está perguntando é este o jejum que eu escolhi que você deixe de comer que você deixe de beber que você coloque cinzas na sua cabeça que você se enfie debaixo de um saco é este o jejum que eu escolhi é este o que a religião faz é este o jejum que a religião faz e o profeta continua não não é este o jejum que eu escolhi eu escolhi o jejum que solta as ligaduras da impiedade Deus fala eu escolhi o jejum que desfaça as ataduras do jugo é este jejum que eu escolhi que deixe livre os quebrantados que despedace todo o jugo que liberte a alma aflita é este o jejum que eu escolhi mas nós queremos colocar debaixo de cinza nós queremos dizer que nós estamos sem comida sem bebida para alcançarmos o objetivo que nós queremos como se Deus fosse o nosso empregado para fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que ele quer e o profeta continua não é também olha só irmãos nós temos aqui duas situações a primeira é uma situação espiritual da alma você vai libertar uma alma e a segunda você vai amparar fisicamente veja bem no 7 diz assim não é também que repartas o teu pão com faminto que recolhas em tua casa os pobres desterrados que quando você vê o nu você vai lá e cobre é isso que é o jejum que Deus quer que você ampare o necessitado que você cubra o que está com frio que está nu esse é o objetivo físico do jejum e o objetivo espiritual é que você liberte os encarcerados é que você liberte os aflitos da alma mas nós fazemos jejum para que irmãos? nós fazemos jejum para nós para nós e somente para nós eu ainda eu me incluo nisso eu ainda não vi ninguém que se coloca para jejuar eu hoje eu vou jejuar eu vou afligir a minha alma porque o meu irmão está necessitado vocês têm visto isso? se vocês têm você me fala porque eu não tenho visto a igreja se levanta para fazer diversos tipos de jejum hoje como se fosse uma novena algo religioso algo que não tem valor para com Deus é a mesma coisa do sacrifício acaso pediu Deus sangue sangue de toros e bodes mas o sacrifício que Deus quer qual? é um coração contrito um coração quebrantado é a mesma coisa é o jejum Deus não pediu para que nós façamos jejum para nós mesmos você pode ver aqui descrito no livro de Isaías que o objetivo do jejum é alcançar o próximo você faz fazer o jejum para o próximo e não para você mesmo aí quando você faz isso que o profeta fala olha o que acontece com você versículo 8 então romperá a tua luz então romperá a tua luz como a alva e a tua cura a tua cura a tua cura irmãos olha só o que que o texto fala a tua cura brotará apressadamente quando você quebra os grilhões quando você liberta os corações aflitos automaticamente aí você eu retorno e você passa a ter uma alma sadia uma alma curada vocês estão entendendo irmãos que tudo que nós fazemos nesse mundo nós fazemos para nós mesmos nós não fazemos para o outro nós fazemos para nós mesmos e continua e a tua justiça irá adiante da tua face e a glória a glória de Hashem a glória de Adonai repousará sobre nós nós vivemos uma 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 teologia infundada nós vivemos uma teologia medíocre essa é a palavra medíocre nós só procuramos saber dos nossos interesses nós só queremos saber dos nossos interesses nós não nos preocupamos com aquele que está aflito abatido necessitado não perguntamos sequer perguntamos ainda mais queremos saber eu preciso jejuar Deus não mandou eu jejuar Deus não mandou eu jejuar para mim Deus mandou eu libertar Deus mandou eu cobrir o necessitado é isso que Deus manda e os reis não faziam dessa forma os reis não faziam dessa forma o rei de Nínive instituiu um jejum Deus ouviu mas Deus não ouviu porque ele fez um jejum Deus ouviu porque o povo se arrependeu o mais importante não é você jejuar deixar de comer ou deixar de beber o mais importante é o que está dentro porque você pode fazer jejum um ano inteiro meu irmão você pode fazer jejum e você vai continuar não sendo ouvido porque o que tem por trás é o princípio que tem por trás é aquilo que vai te fazer ser ouvido na briga de radaxá nós visualizamos Yeshua fazendo um jejum ali né em Lucas por 40 dias Yeshua foi tentado por Hassatã naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados esses dias ele teve fome teve fome mas Yeshua ali estava jejuando para uma finalidade Yeshua foi levado ao deserto para ser tentado Yeshua não estava jejuando para ele Yeshua estava jejuando porque ele foi levado pelo espírito ao deserto ele não foi porque ele queria ir ele foi levado pelo a palavra que está dizendo isso irmãos não sou eu não ele foi levado pelo espírito para ser tentado por Hassatã e lá ele não comeu e qual era e qual foi o resultado ele venceu Hassatã ele venceu Hassatã com as palavras da Torá nota-se que ele não estava fazendo jejum para ele para que Deus visse o seu jejum e falasse assim esse eu vou esse eu vou tomar esse eu vou erguer ele porque ele está fazendo jejum não e nem foi um jejum de arrependimento não foi ele simplesmente não comeu porque ele estava numa luta entre ele e Hassatã nós temos a igreja e eu falo nós porque é a igreja ela tem que ela tem que voltar e pensar direito no que nós promulgamos nós nós fixamos um jejum sem um objetivo prudente esses dias eu estava eu estava é estávamos naquele debate na câmara de vereadores e e antes do debate nós já sabíamos que nós íamos enfrentar um debate e muitos no grupo falavam assim nós vamos instituir um jejum para debatermos para que Deus seja conosco olha só o objetivo do jejum era o que Deus abençoar o debate Deus abençoar o debate para que nós pudéssemos ter vitória não é isso o objetivo de jejum irmãos não é isso o objetivo o objetivo do jejum não é esse o próprio Deus Deus fala através do profeta vocês fazem jejum para contendas e debates não é isso o jejum que eu escolhi no dia de Yom Kippur nós afligimos as nossas almas com que objetivo com que objetivo nós afligimos as nossas almas com o objetivo de podermos soltar as ataduras para que possamos nos arrepender dos nossos pecados é isso que serve o jejum para libertarmos de nós mesmos daquilo que nos prende é isso que serve o jejum né e aí nós visualizamos o que nós recebemos quando nós procedemos com o jejum de uma forma correta no livro de Esther você pode ver também que que Mardoqueu e os judeus fizeram jejum não é verdade no livro de Esther nós temos que Mardoqueu e os judeus fizeram jejum por que que eles fizeram jejum porque já tinha saído um decreto autorizando que matassem os judeus na província então o que que Mardoqueu fez foi lá para a porta do palácio e fez jejum se vestiu de saco pô tô cinza na cabeça e fez jejum qual era o objetivo de jejum? alcançar a libertação do povo da morte era esse o objetivo de jejum vocês estão vendo que o objetivo foi coletivo o objetivo foi coletivo foi para alcançar um benefício coletivo há muitos registros de jejum na escritura e muitos deles com finalidade diversa do que o profeta aponta e não é ouvido e Deus não ouve Deus não ouve Yeshua também lá em Mateus ele diz assim esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum ora os discípulos estavam ali dizendo para Jesus por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Yeshua virou para eles e falou bem assim a vossa fé não é nem o tamanho de uma mostarda porque se fosse o tamanho da mostarda vocês diriam esse monte transfere-se daqui para lá e esse monte seria transferido essa casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum o que que Yeshua estava falando aqui Yeshua estava falando assim olha enquanto você não afringir a sua alma em prol desse que está endemoniado você não vai não vai ter o resultado pretendido nós temos que nos colocar nós temos que nos colocar na posição daquele que está deteriorado daquele que está caído daquele que está preso aí sim nós vamos ter nossa alma afringida aí sim a nossa alma vai estar afringida agora enquanto nós fizermos jejum para alcançarmos resultados diversos desse do que Isaías fala não alcançaremos não alcançaremos nós não retiramos do nosso meio o julgo a opressão o estender do dedo olha o que diz Isaías aqui 58 9 então clamarás e o senhor te responderá gritarás e ele dirá eis-me aqui não eu estou é eis-me aqui aqui ah tá deixa eu ler direito então eu que estava lendo errado no versículo 9 diz assim então clamarás e o senhor te responderás gritarás e ele dirá eis-me aqui se se é uma condicional se 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 tirares do meio de ti o jugo tirares do meio de ti o dedo estendido e o falar iniquidade iniquamente e se abrires a tua alma ao faminto E fartares a alma aflita Pela segunda vez ele volta a repetir Então a tua luz nascerá nas trevas E a tua escuridão será como o sol do meio dia Para finalizar Nós podemos entender com esse texto aqui Para concluir Que o objetivo do jejum não é a abstinência De alimentos De água Não é simplesmente Porque você pode se abster Quero me retificar aqui Não é simplesmente a abstinência de alimentos Mas o mais importante do jejum É o seu viés Vocês conseguem entender isso? É o seu viés É o seu objetivo Que é de libertar O teu próximo É um ato de libertação O jejum é um ato de libertação Que o eterno nos abençoe Que o eterno nos dê Uma boa semana Vamos nos colocar de pé Que o eterno te abençoe e te guarde Que o eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o eterno sobre ti levante o teu rosto E te dê a paz Shavua Tov para todos Amém